Ela sabe que é o little, né? Diz aí quem não sabe, né? Doído quem não sabe Fala a verdade e fico gentil E te fez ficar Tu quer melhorar É tempo de crescer Estou lá da tua chefe Meu prazer tá valendo sim O preço no gol Me beijando meu bem Me brilhando o ouro Sinto também Com o vídeo eu estou Com o rico também Eu ia chegar Que falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tem a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver pra ser doente A beguinha celeste Na vida da nova e vai Se quer dar pegada é gangue Vai ocupar ela tudo Mandora é o que diamante Ela sabe que eu não sou mulher Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Se eu não tapar no seu bumbum Dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo Fala no sexo Foi na roda de sangue Bem melhor que ontem Boteleiro é no pijé Vale mais do que muita gente Não falta seu gasto de vaga Gagando tudo a vista E aí